Boa tarde, boa tarde galera de Itapipoca Estou aqui no Mercadinho Jová O covão de Itapipoca todo aqui comprando aqui O homem tem preço e qualidade Mercadinho Jová, lida de venda, não tem pra ninguém Este é o cara Tamo junto, misturado aqui ó Sucesso, lida de venda Não precisa você sair para o centro da cidade Você encontra tudo aqui no Mercadinho Jová Lida de venda aqui no bairro do Fuseiro É sucesso, aqui é o bairro e você só compra aqui Porque aqui tem preço e qualidade no bolo Manteiga, mel, é show papai Tamo junto e misturado Sucesso de Itapipoca aqui ó É show, é show Bairro e Vuda Oficial É show papai Cuida